E tem novidade no saque do FGTS. Agora o trabalhador poderá escolher o saque aniversário que vai permitir a retirada do saldo anualmente no mês do aniversário. A partir de agora, os trabalhadores que escolherem a modalidade saque aniversário da parcela do FGTS, fundo de garantia por tempo de serviço, terão dois anos para voltar ao saque de emissão. A opção pode ser feita pelo site do FGTS e está disponível também em aplicativos para smartphones e computadores. Antes de fazer a escolha, o trabalhador pode, sim, fazer uma simulação de qual valor aquele tem direito, dependendo da data de aniversário. Veja agora o cronograma. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, o saque aniversário será de abril a junho. Nascidos em março e abril poderão sacar de maio a junho. Nascidos em maio e junho, saques liberados de junho a agosto. De agosto em diante, a retirada será no mês de aniversário do trabalhador, que tem o prazo máximo de dois meses. O trabalhador deve escolher a data em que deseja o valor disponível, primeiro ou décimo dia do mês do aniversário. O saque aniversário não interfere no saque do FGTS para compra de imóveis, aposentadoria e doenças graves.